Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Ao santo em Deus, não tem mais imatiza no início Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Eu sou teu Deus, te escondo em mim Eu sou teu Deus, não tem mais imatiza no início Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte, corajoso, não tem mais imatiza no início Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Não temos em meus alípes